O assunto agora são eleições, as eleições deste ano que estão chegando, prazos, precisam ficar atentos. Justiça Eleitoral, então, está com uma campanha para incentivar os jovens a tirar o título. Vamos conversar ao vivo com a Isabela Corrêa, ela está chegando agora, traz os detalhes pra gente. Isabela, uma campanha extremamente importante, né, pra Santa Catarina, até considerando que houve um aumento. 50%, a gente tá falando aí mais de jovens aptos a votar. Bom dia. Oi, Sabrina, um bom dia pra você, a todos que nos acompanham. Um aumento bem expressivo e importante, porque é exercer esse direito, né, do cidadão brasileiro. E por isso, há essa campanha que acontece já a toda eleição, incentivando os adolescentes que não são obrigados a votar, a fazerem o seu título de eleitor. Nós estamos, então, aqui, bem na região central da nossa Joinville, pra conversar com o Tiago Magalhães, e entender como que funciona essa campanha, e principalmente o motivo dela, que já não é de hoje que acontece, né, Tiago? Um bom dia. Oi, bom dia. Então, exatamente. A campanha, ela é encabeçada pelo TSE, essa semana. Os jovens eleitores, eles estão sendo motivados pelas redes sociais do TSE e dos TREs de todo o Brasil, Instagram, Facebook, TikTok, a participarem do processo eleitoral. Então, assim, a pessoa que tem 16 anos, que completa 16 anos no dia da eleição, ela já está apta a se tornar cidadã e votar no dia do pleito municipal desse ano. E pra quem está nos acompanhando, um adolescente que está aí de olho no nosso balanço geral, e está interessado em tirar o título dele, como que funciona isso aqui na nossa Joinville? Aqui em Joinville, o atendimento é por meio de agendamento, a pessoa interessada pode localizar ali no site do TRE, o sistema de agendamento, e agendar para o atendimento. O horário é de meio-dia às 18 horas, certo? E também para apresentar como documentação, essa pessoa deverá preferencialmente trazer um RG, um documento oficial com foto, e ainda, se não tiver, por causa da idade, a certidão de nascimento. Lembrando que a carteira de trabalho física, ela pode ser aceita, mas a digital não. Bom, e nesse ano nós tivemos também um aumento na última eleição, na verdade, agora, já início desse ano, da busca para retirar esse título de eleitor, de 417 mil jovens entre 15 e 17 anos, que fizeram, então, esse ato de cidadania. E como que tu vê a importância dessa ação que é feita? Porque vocês veem já uma diferença no número de procura desses adolescentes para tirar o título de eleitor? Sim, com certeza. Como parâmetro às eleições municipais, pegando ali as últimas desde 2012, tivemos a eleição ali em 2012, 2016, 2020, e agora teremos em 2024, tinha uma constante queda das eleições até o ano de 2020. Agora, de 20 para 24, percebemos essa procura maior dos adolescentes. Quando eu falo ali adolescentes, embora a idade seja 16 anos para fazer o título, para votar ali a data do pleito, a pessoa com 15 anos já pode se adiantar e fazer. E só vai votar quando você completar 16 anos na data do pleito municipal. Tiago, muito obrigada pela tua entrevista. Então, a gente vai mostrar um pouquinho como que está a movimentação por aqui. O Tiago já explicou que o atendimento começa daqui a pouquinho, ao meio-dia. Mas já várias pessoas aguardando por esse atendimento aqui. Nós estamos na rua Jaguaruna, bem próximo aqui, onde fica a rua dos bombeiros voluntários da nossa cidade, próximo ao shopping aqui da região central. Então, são pessoas em busca desse atendimento que começa daqui a pouquinho, ao meio-dia. E para você que nos acompanha, então, adolescente, já a partir de 15 anos, fica o convite. É um direito seu, é um direito de todo brasileiro e com certeza na construção de um país muito melhor. E lembrando que nesse ano temos as nossas eleições municipais em toda a nossa Santa Catarina, em todo o nosso país. Sabrina, volto contigo aí no estúdio. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais informações da nossa Joinville. Obrigado.